A CIDADE NO BRASIL 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 Rodrigues, em nome dele também, cumprimentar aqui, né, todas as secretarias de Estado que fazem esse papel de relação institucional na execução das políticas públicas. O que Denival trouxe aqui, o presidente da Bahia Pesca, é algo fundamental. O nosso curso de engenharia de pesca é um curso que se estabeleceu, que ainda precisa, né, dessa robustez, né, desse corpo maior para dar conta das necessidades, né, das reivindicações que as comunidades pesquisas. As comunidades pesquisas, as comunidades iberinhas, aquelas que lidam com essa atividade. E aqui, Denival, nós temos o professor Moacir, deve estar aí com os nossos alunos. Desde já, a gente já se coloca à disposição para atuar de forma cooperativa com o CVTT, que eu acho também que vai trazer um benefício para essas comunidades muito grande. E aí está dentro da nossa expertise, que é a geração da formação, do ensino, da pesquisa, e isso a gente tem condição de contribuir. E, para mais, eu acho que, assim, nós temos um profundo, assim, sentimento de que a gente precisa estar atentos, efetivamente, a isso que a Ananias traz aqui, não é? Assim, a gente precisa fortalecer, acima de tudo, a organização dessas comunidades, porque também essa luta de desenvolvimento social, a partir de uma concepção mais evolucionária, ela não é simples, não é? Aqui, a gente vê companheiros de longa caminhada dentro dessa luta. E é com esses companheiros que eu acho que a gente precisa avançar. E tem certeza que a Universidade Federal do Reconto, naquilo que ela tem à sua disposição do ponto de vista institucional, se colocará para atuar, como já vem sendo feito em todas as áreas do conhecimento no Reconto. A gente tem uma forte articulação com os municípios onde a gente tem campos, né? Com Cachoeira, com Santamaro, com Cruz das Almas, Santo Antônio, Amargosa e Feira de Santana. E é a partir dessa articulação que a gente quer se colocar à disposição das comunidades. E eu quero só, para encerrar, dizer, a primeira vez que estive aqui, Ananias, ainda como vice-reitor, Ananias disse, professor, o que nós queremos é que a Universidade libere os professores para fazer extensão nas comunidades. Eu disse, mas Ananias, liberar como? Em tempo integral para os professores virem aqui fazer extensão. Eu acho, Ananias, que a gente não chegou ainda, mas certamente que o nosso compromisso é de que cada vez mais professores venham fazer a integração e, acima de tudo, aprender com vocês o que é ser povo, o que é ser humano, o que é tradição, o que é cultura, o que é ensino, é educação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.